O Senar Goiás e o Sebrae vão selecionar empreendedores com ideias inovadoras para o Acelera Campo, o programa de pré-aceleração de projetos de inovação tecnológica. O objetivo é estimular o surgimento de novas startups voltadas para o agro. Comigo está o gerente de inovação do Senar Goiás, Fernando Borges, que vai contar para a gente aqui no AgroRecord, contar um pouco mais sobre essa aceleração no campo, que é necessária, né? Claro, esse ambiente cada vez mais propício para a inovação, o sistema FAEG-Senar, em parceria com o Sebrae, propõe buscar novas alternativas, novas pessoas pensando em inovação para esse setor. Certo. Como é que é feita essa seleção dessas pessoas? Quem é que pode participar? Quem é que pode se inscrever? Qualquer pessoa, Juliana, que tenha ideias inovadoras e queira empreender, queira ajudar o setor do agronegócio a ser mais pujante do que ele já é. Como é que é esse processo de seleção dessas melhores ideias? Nós lançamos o edital, que começa a valer a partir do dia 1º de junho. As pessoas entram no site campolab.com.br barra aceleracampo e vão ter ali todos os detalhamentos de como se inscrever. Tem o formulário e podem se inscrever por projetos até 4 pessoas. E eles vão passar por todo um processo e, ao final, a gente espera que eles se tornem uma startup promissora para o agro. Como é que é feito isso? Tudo à distância, né? Nessa época agora de pandemia tem que ser tudo à distância, né, Fernando? É uma inovação. A gente vai fazer todo esse processo no formato EAD e, ao final, a proposta é que nós façamos um webinar, um seminário web para as propostas, mostrar o seu plano de negócio através de tudo online. E, ao final, quem se tornar startup pode vir para o Campo Lab. Essa proposta que o Senar Goiás traz mostra justamente o quanto nós temos a tecnologia hoje presente no campo, né? Isso mesmo. Essa iniciativa já tem 4 anos, né, que começou nessa parceria muito forte Senar-Sebrae. E agora a gente está vendo as primeiras levas de startups sendo produzidas por nós mesmos, né? Essa é a grande expectativa que nós temos, de pegar ideias bem inovadoras e trazer para dentro desse ambiente e, daqui a pouco, levar a solução direto para o produtor rural. Isso traz, mais uma vez, a confirmação da preocupação também no Senar Goiás com a questão da sucessão familiar, que a gente sabe que esse sangue novo, né, os jovens estão muito interessados em tecnologia e se unir ela ao campo, com certeza, o resultado é bem melhor, né? É um atrativo. Uma coisa interessante a gente tem discutido é que com a tecnologia nós atraímos os jovens e com a atração dos jovens e tecnologia nós conseguimos mostrar, inclusive para setores como de crédito, de seguros, que daqui para frente devem demandar bastante uso de tecnologia para continuar oferecendo crédito para o produtor. Inclusive, né, Fernando, na próxima segunda vocês têm uma live sobre o projeto Acelera no Campo, né? Isso mesmo. Quem tiver interesse e quiser saber mais informações, haverá uma live de lançamento às 18 horas e 37 minutos da segunda-feira, dia 1º, com representantes do Senar e Sebrae e eles vão explicar bem mais detalhadamente como participar. Muito obrigada pelas informações, Fernando. Muito obrigada. Esse foi o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade.